Lá do norte, pode ser Júpiter, acima do horizonte, lá do oeste bem acima do horizonte, lua crescente, lado norte, lado leste quase perpendicular, perpendicular de frente para o lado do nordeste, acima do horizonte, lado norte, lado oeste, acima do horizonte, lua crescente, lado sudoeste, acima do horizonte, pode ser as estrelas Fernando de Magalhães, lado sudoeste, provavelmente as estrelas Fernando de Magalhães.